Música Estamos de volta com o Destaque, é o nosso quadro Água na Boca. Hoje a gente vai aprender uma receita bem diferente, uma receita vegetariana. E você de casa, meu convidado especial, é claro. Vamos lá? Roda a vinheta. Hum, que delícia! Posso repetir? Hum, muito bom! Hum, adorei! Oferecimento Camilo Supermercados. Nossas famílias se encontram aqui. E olha só quem vai mostrar essa delícia pra gente. Nilson Pereira, que todo mundo já conhece, e a esposa dele, a Simone Kisner. Seja muito bem-vindo! Obrigada, Fernanda! Que delícia! Obrigada pelo convite. Bom, Nilson, o pessoal conhece. A sua voz, muita gente conhece. Muita gente conhece. Trabalhei em rádio, trabalhei em rádio 10 anos. Mostra também, fez algumas campanhas? Fiz, fiz alguns comerciais, algumas campanhas, campanha política, enfim. Estou há bastante tempo em Maringá também. E o Nilson, há três anos com a gente, no quadro de bem-estar, astrologia, toda terça-feira. Agora a gente está de 15 em 15 dias, sempre atendendo o pessoal com o maior carinho. Obrigada pela sua presença. Bom, a comida que a gente vai aprender hoje tem tudo a ver com o estilo de vida desse casal aqui, tá? Porque é tudo equilibrado, tudo zen. Como é que é? É, mais ou menos. Como é o dia a dia de vocês? Eu quero saber um pouquinho. Olha, nosso dia a dia é tranquilo, né, Bê? Olha, na verdade, a gente não é muito de cozinhar, não. É. Eu sei que é verdade. Então, a gente... A gente forçou um pouquinho. É, vocês estão colocando a gente aqui, ó, numa situação, nós vamos ter que mostrar nossas habilidades. Nós não somos muito de cozinhar. A gente, geralmente, pega comida no restaurante vegetariano porque os nossos horários são muito truncados. Sim. Então, às vezes, a gente atende meio-dia, até uma hora. A vida é uma correria também. É corrida, mais ou menos. Dá pra planejar, dá pra ser um pouco mais centrada a nossa vida, né? Dá pra gente planejar um pouco, mas tem horas, por exemplo, a gente atende as massagens, tudo. Então, tem horas que não dá. Você é meio-dia ou você está atendendo alguém, né? Então, ficou mais fácil, como somos só nós dois, ficou mais fácil a gente optar por comer fora ou trazer a comida. Mas, às vezes, a gente faz alguma coisa. Essa receita de hoje, principalmente, é uma receita basiquinha, assim, pra quem tem o que sobrou em casa. Às vezes, a gente olha lá na coladeira e fala, o que eu faço com isso? É, exatamente. É, e hoje você vai fazer... É, mais ou menos isso. Sobrou um pouquinho de coisa em casa. No nosso caso, muitos legumes, né? Porque a gente não come carne. Sempre, não come carne. Sempre legumes. Isso, um arrozinho básico e aí vai. Ok, o que a gente vai precisar, então, aqui, Simone? Fala pra gente. Olha, couve-flor, vagem, cenoura, de preferência sem tempero, né? Pra ela tirar no vinagre e tudo aí, já não combina muito bem, porque nós vamos usar o creme de leite, certo? Molho de tomate e tempero básico, né? Sal, pimenta do reino, o azeite pra você refogar. É mais ou menos isso, um picadinho de legumes ou, diria, um estrogonofe de legumes, não. Sem a carne. Sem a carne, exatamente. Primeiro passo, lavou tudo bonitinho, né? Lavou, isso. Se você já estiver na salada, tranquilo. Então, nós vamos cozinhar, aferventar um pouquinho. Junto tudo aqui ou a gente vai lá? Vamos lá pra panela, né? Se você for pegar a salada que sobrou, o legume que você fez do dia anterior, não tem problema não, já vão estar cozidas, né? É só uma aferventada, uma pré-cozida neles. Nada de deixar a legume mole. Não, não. Não, né? Tem que deixar realmente. Isso. Bom, arroz não tem segredo, né? Arroz não tem segredo, é o arroz simples. Do jeitinho que você faz na sua casa. Você chegou em casa e ia fazer o arroz. Pode pôr um pouquinho mais, Fernanda? É, aí depois pro pessoal comer, só mais um pouco. Isso, deu. Tá bom. Pôr a cebola, quem gosta, né? De cebola. Pode pôr uma pitada desse tempero. Assim? Isso. Pode pôr agora, então, por favor, a água. Cobrindo o arroz. Isso. Bom, os legumes já estão... É, então os legumes já foram aferventados, já estão no ponto al dente. O Nilson vai dar a contribuição dele, que é colocar pra escorrer, né? A parte dele, né? Isso aí, isso aí. Vai lá, Nilson. Na cozinha. Vamos lá, a parte mais difícil. É. Olha só, gente, todos esses ingredientes você encontra no caminho, no supermercado. Dá uma passadinha lá, tá bom? Eles atendem a gente com uma carinha e tenho certeza que você também vai ser muito bem atendido. A receita é completa no nosso site, redemassa.com.br barra destaque tibagi. Deu tudo certo? Não se queimou? Tudo certo. Ih, não se queimou. Saiu vivo inteiro. Legumes? Legumes. Dei uma dourada na cebola pra dar aquele gostinho especial e vou refogar um pouquinho os legumes que, lembrando, já estão aferventados, né? Tá. Estão pré-cozidos. Legumes. Legumes. Gente, todos os ingredientes Você encontra lá no Camilo Estou te lembrando mais uma vez Isso, um arrozinho básico Para acompanhar E a receita completa No nosso site Coloca aí, redemassa.com.br Barra destaque tibajinho Deu bastante Deu bastante Tá vendo? Então vamos lá Batata, deixa eu pôr também Fernanda, dá o veredito Vamos lá Simone Tem que começar a fazer mais comida em casa Tira lá É intimada, né? Vamos ver Obrigada, que delícia Obrigada a você A gente adora Eu também gosto Obrigada pela presença dos dois Nós te agradecemos Até a próxima Uma alegria Até a próxima Obrigada, gente Um beijo pra você Um excelente fim de semana Tchau Oferecimento Camilo Supermercados Nossas famílias se encontram aqui Um beijo pra você Tchau